Música Tapera TV, o seu canal de informação na web na localidade de Barro Preto, divisa com município de São Terezinha onde a comunidade está reclamando de um lixão que vem prejudicando Vamos conversar aqui com a senhora Daniele Daniele, e esse lixo aqui prejudicando a comunidade? Muito, está muito prejudicando As crianças em casa não podem mais dormir Eu tenho três filhos e logo quando tocou fogo nesse lixo aqui Meu filho mais velho que ele tem problema de ir para respirar Me socorre mãe, me socorre que eu não estou conseguindo mais respirar não Eu tive que pegar um pano molhado e colocar em cima da cabeceira da cama para ele poder respirar direito Tenho minha pequena também que tem problema de saúde, eu tenho problema de saúde Aí como é que a gente fica só respirando esse mau cheiro, mosca para todo lado A comunidade vem sendo prejudicada há bastante tempo e as autoridades até agora não deram resposta? Nada, nenhuma resposta Nada, 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 nada E não é só aqui que a gente é prejudicado não A nossa comunidade aqui, no centro, aqui em cima não Lá embaixo, na baixinha, o povo também está sendo prejudicado por causa desse lixão, por causa da fumaça Porque eu acho assim, que fizeram a reunião dizendo que ia tomar providência Que ia tomar providência, ia colocar fiscalização para ninguém tocar fogo, para fazer isso e aquilo e até hoje Eu acho que tem mais de seis meses isso, até hoje ninguém resolveu nada E nenhuma resposta foi dada? Nenhuma resposta foi dada E continua o lixão aqui? Continua a mesma coisa, a mesma coisa ao pior E esse lixo é produzido pela comunidade ou esse lixo vem da cidade vizinha de Elis Medrado? Vem de Elis Medrado Aqui não é pela comunidade não Então recolhe o lixo da cidade de Elis Medrado e vem jogar aqui na localidade do Barro Preto Isso, aqui mesmo E a vigilância sanitária tem aparecido por aqui? Eu nunca vi não Eu nunca vi nenhuma vigilância sanitária aqui não E a comunidade já foi até a vigilância sanitária de Elis Medrado para poder tomar providência sobre o lixão? Já, Andréa, a vizinha que mora logo aqui na frente Ela já foi, foi ela e o marido Já foi Mas só que eles não disseram nada Disseram que ia resolver, que ia resolver até hoje Nada Ela mesma, semana passada, no dia que tocou fogo Passando uns dois dias Ela teve que ir com o bolão de oxigênio As comidas que fez Jogou tudo fora porque azulou pela fumaça Azulou Teve que jogar tudo fora As crianças dela, tudo ficou doente Qual o apelo que a senhora faz às autoridades de Elis Medrado competente? Eu faço Pelo amor de Deus Que faça de tudo para tirar esse lixo daqui Porque está prejudicando É o seguinte Do jeito que está aqui Do jeito que está Eu acho que não demora dois anos Não demora dois anos Para todo mundo aqui estar doente Todo mundo aqui estar doente Porque essa fumaça aqui É muito Prejudica muito Prejudica muito E a gente não é cachorro A gente não é cachorro Para poder estar vivendo desse jeito Tudo bem que é nas nossas casas Mas é como se fosse dentro do lixão Porque atrai mosca Atrai tudo Tudo de ruim Atrai Tchau 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 Tchau